Foi nas mãos de uma mulher guerreira que tomou forma o nosso maior símbolo. Marisa Letícia costurou pela primeira vez no tecido vermelho a estrela do Partido dos Trabalhadores. Hoje é nas mãos de outra mulher que depositamos nossa esperança. É da costura de uma luta a outra que nasce um partido. Do meu partido eu voto fé, porque ele é presidido como mulher. Do meu partido eu voto fé. Agora que o PT está assumindo a responsabilidade de ter, depois de 37 anos, a primeira mulher presidenta do Partido dos Trabalhadores, é que eles vão saber, é que eles vão saber como é que esse partido vai ser daqui pra frente. Mais ousado, mais ousado, mais aguerrido, mais organizado. O PT tem vitalidade, que o PT tem militância animada, que as adversidades não nos deixam parados no caminho, muito pelo contrário, que nós temos garra para enfrentar tudo que está aí e para propor uma coisa boa para o Brasil. O nosso partido é construído por homens e mulheres. E agora é presidido por Glaze Hoffman. A aguerrida senadora uniu sua militância à do PT em um momento histórico. 1989, ano das primeiras eleições diretas. Uma defesa incansável da democracia, justiça social, seriedade e eficiência. Essas são as marcas da trajetória política de Glaze. Em Itaipu, a então diretora financeira Glaze Hoffman, foi a primeira mulher a assumir um cargo de direção em 30 anos. Sua história é impulsionada pela luta das mulheres do PT, que tornaram o partido referência em política de gênero. Partido! Partido! É das trabalhadoras! Partido! Partido! É das trabalhadoras! Duas décadas depois, o PT faria história novamente. Elegeu a primeira mulher presidenta da República, Dilma Rousseff, e aprovou a paridade de gênero em sua direção. Em regime de votação. Quem é favorável à paridade já, levanta o crachá. É pra valer! É pra valer! A paridade é problema do PT! Não seria hoje senadora, não teria presidido o partido do Estado, não teria militado, teria chegado onde eu cheguei, se nós não tivéssemos a política de voto. Então eu acho que isso é uma coisa que nós temos que comemorar. Do Alvorada, não demorou para chegar o convite para a Casa Civil. A confiança em sua seriedade e competência era fundamental para consolidar o projeto do PT para o Brasil. No Senado Federal, Cleise jamais hesitou. Portanto, governar é tomar decisões para manter-se no rumo correto. O rumo ela nunca perdeu de vista. Otimizar a máquina pública para combater os privilégios de poucos e garantir os direitos de muitos. Se a economia não bastasse, ainda há algo mais importante, pois estaríamos conferindo tratamento semelhante aos membros do Congresso, dada a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros que percebem ao longo do ano apenas 13 salários. A recusa de alguns em aceitar as eleições 2014 logo colocaria o país em um rumo sombrio. Qual é a moral desse Senado para julgar a Presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada para caçar? Quero saber! Quanto mais o golpe se revelava, mais importante se mostrava termos alguém como o Gleise no Senado Federal. Por que a gente não começa uma reforma, por exemplo, pelo serviço público? Porque não tem coragem aqui dentro, sabia? Ela é de luta! Não tem igual! É a vez de presidenta nacional! Gleise assume no momento em que o país é afundado em crises por um governo ilegítimo, mas conta com o apoio e a força de todo o partido dos trabalhadores para seguir a sua luta. Às vezes as pessoas dizem assim, o PT está acabado, o que vocês vão fazer para sair do isolamento? O PT não tem mais confiabilidade da sociedade? Só que pesquisa após pesquisa que sai, o partido que cresce na preferência nacional daqueles que têm preferência partidária é o PT. O PT é o partido que mais cresce na preferência das brasileiras e brasileiros. Mostra o Datafolha. O povo sabe quem fez e pode devolver o país para a rota do desenvolvimento. A esperança do povo brasileiro está na luta do Partido dos Trabalhadores. Por isso é que a gente defende a bandeira das diretas já, que é uma bandeira que unifica, que traz a esperança ao povo brasileiro. Só o voto, a legitimidade popular é capaz de fazer com que o Brasil saia da crise. Partido! Partido! É das trabalhadoras! Partido! Partido! É das trabalhadoras! Partido! Partido!